Bem, retornando aqui, vamos lá, então ó, eu selecionei a ferramenta de Cloning, que é o S, em Source, aonde eu clicar ele vai entender que ele vai tirar dali a origem, então vou clicar no meio da boca. Mudou a ferramentinha, virou uma mira, e aqui veio para Paint, e agora aonde eu pintar ele vai reproduzir a boca, vou colocar a boca na mão dela, aliás na testa dela. Viram? Em qualquer lugar, ó, tá? Source, ó, olho. Essa ferramenta é interessante, também às vezes, tá? Para você copiar um fundo, um cenário, sei lá. Temos a ferramenta de Desfoque, que para cenário é muito bom, vamos tentar colocar um cenário aqui. Comic Backgrounds. Escrevi errado. Escrevi muito errado. Não, não quero isso, quero uma paisagem. Landscape. Landscape. Inglês é melhor, viu gente, para aparecer as coisas rápidas. Ferramenta, tamanho grande, não se esqueçam disso, sempre, tá? Tcham, tchan, quero que ela fique aqui. Dois dedos, copiar imagem, voltei no pixel, Ctrl V. Ok, não quero mais esse layer aqui. Deletei. Selecionei o meu layer do fundo, que é esse aqui, eu vou deixar ele grande. Assim. E eu vou colocar ele embaixo. Ah, é, eu tenho que tirar o fundo branco. Primeiro usando o E, a borrachinha, vou apagar. Opa! Vou apagar aqui. E usando essa ferramenta com a tolerância bem baixa. Eu deleto. Ctrl D. É, galera, vamos dar um desconto aí que eu estou indo rápido para não ficar chato, tá? Já deve estar chato. Bem, se eu fiz essa besteira de ficar tudo zoado assim, eu posso, porque não vim com a borrachinha e apagar na raça. Não aconselho fazer isso, mas às vezes, dependendo da sua habilidade, ai, cortei a mão dela. Até é melhor você fazer isso. Cortei o braço dela. Tem umas sujeirinhas aqui. Tá. Vamos lá. Era essa aqui, né? O desfoque. Tamanho. Lembrando que tem a softness. O desfoque é legal deixar o softness bem alto. E um tamanho, assim, do jeito que eu quero. Não é esse tamanho que eu quero. Aí, ó. Tá vendo aqui atrás? Tem um moinho. Ai. Por que que não tá mudando? Por que não tá selecionado o layer certo? Agora tá. Esse aqui é legal vocês não arrastarem, tá? Porque ele borra. Essa ferramenta é muito legal. Pra... Dar um ar... De distância do fundo. Teoricamente, vocês podem pegar um fundo pronto de qualquer paisagem e colocar no quadrinho de vocês e fazer isso. Que vai parecer desenho. Eu vou tirar o zoom aqui. Ó, começou a travar. É, o pixel é bom, mas ainda assim ele é pesado. Tá? Talvez meu computador esteja pesado porque eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu imagino que ele vai travar vocês também. A força do desfoque também é interessante. Deixa eu fazer uma loucura aqui. Acho que agora ele vai travar tudo. Tchau. É, não tá com cara de distância, né? Tá com cara de névoa. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? O que mais? Essa ferramenta aqui, que é o Picker, ela seleciona cores. Então, eu quero usar essa cor no vestido dela, eu venho aqui, clico aqui e, ó lá, eu roubei. Eu quero roubar duas cores diferentes. Eu venho aqui, eu quero esse rosa. Roubei, ó lá. Tem as duas cores pra poder usar com o que eu quiser. Solarize, ou o Sponge Color, é pra tirar ou colocar a cor. Saturação, temperatura, você escolhe. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês enxergarem. Ó. Eu tô aumentando a saturação. Increase, saturation. Se eu colocar decrease, ele vai ficar preto e branco, ó. Aqui, vê? Viu? Travou. Olha lá, ficou preto e branco. Temperatura, também. Increase, ele vai ficar mais voltado pro quente, né? Uma coisa mais alaranjada. E decrease, um pouco mais azulada pro frio. Ferramentas de texto. Minha imagem tá muito grande, por isso que ela tá travando. Vamos combinar na sala um tamanho melhor, tá? Aqui a gente pode desenhar várias formas, que a gente queira. Inclusive retas, viu, senhores, que vão fazer a diagramação. E a ferramenta de texto. Ferramenta de texto, normalmente ele vai pedir pra criar um... Um layer novo. Quer ver, ó. Ferramenta de texto, eu clico aqui, ele quer criar um novo layer de texto. E é aqui que a gente vai escolher a cor, a fonte, o tamanho, se ela tem linha ou não, se ela tá alinhada, se ela tem sombra ou não. Meu, várias coisas. É aqui que vocês vão fazer a tipografia, não vão achar que vocês vão escrever com a letra horrível de vocês, não. O que mais? Ferramenta de corte é ok. O resto vocês podem experimentar e brincar da forma que quiserem. É isso. 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 Obrigado.